Finalizando aqui, o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, admira muito o seu trabalho e está desejando boa sorte para você. Olha, Aguilar, primeiro um grande abraço. Caraguá, além de ser uma região incrível, maravilhosa do nosso estado, também tem um potencial para a educação, tem crescido muito, tanto na rede municipal quanto na própria rede estadual. Em breve eu vou em Caraguá, vou te visitar aí, Aguilar, muito obrigado aí pelo carinho e vamos continuar. Eu acho que essa proximidade do estado com os municípios é fundamental na educação. A gente tem que parar de salientar a escola estadual ou municipal, porque a escola estadual e municipal, no final, ela cuida dos filhos da gente em cada uma da cidade. O que importa é que as duas redes precisam crescer juntos para beneficiar os filhos da nossa cidade. E Aguilar é um parceiro também lá em Caraguá. Um grande abraço a você, meu amigo.